Numa tarde bem tristona, cada um murge sem parar A metano seu vaqueiro que não vai mais a boiar Não vem mais a boiar, tão dolente a cantar Tengu leio, Tengu leio, Tengu leio, Tengu Leio, Tengu leio E gardo hoje Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar Tostão O seu nome é esquecido nas quebradas do Sertão Nunca mais ouvirão Se eu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, gado, ouro Sacudido numa cova, desprezado do Senhor Só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor É demais, tanta dor a chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Lengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, gado, ouro Amém.